Abertura 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 Obrigado. Deus, meu Deus, que lhe tá tão bendito pra mim, Deus, meu Deus, que me perguntam onde tu estás. Deus, meu Deus, que lhe tá tão bendito pra mim, Deus, que me overarching. Amém. 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 Pra nos salvar. E aí, me conhecemos a um homem de Deus. Mas tudo ele que sofreu e venceu é nosso lugar. Pra nos mostrar o Criador, o único Deus. E aí, me conhecemos a orar. Se o que não vai além do céu, nem o monte é tão alto. Nem vale tão profundo como a dor do nosso Deus. Tão grande, tão grande. Alto, tão alto. Fundo, profundo. É maior que o mundo, mas é pequeno. Cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. E deixou toda a sua glória. Vem ao mundo como homem pra nos salvar. E aí, me conhecemos a um homem de Deus. Mas tudo ele que sofreu e venceu é nosso lugar. Pra nos mostrar o Criador, o único Deus. Se o que não vai além do céu, nem o monte é tão alto. Nem vale tão profundo como a dor do nosso Deus. E aí, me conhecemos a orar. 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 E assim, me conhecemos a orar. E aqui, me conhecemos a orar. ábamos. Estregando a Jesus Grande, tão grande Alvo, tão alto Fundo, profundo Onde é maior que o burro Mas é pequeno Cabe, vazio O corpo, o coração de quem Sempre é o Salvador Não vai além do céu Nem o monte é tão alto Nem vai ficar o profundo Como a louca, o nosso Deus Amém Estou no meu jardim Que a peia corta Chega em meu coração Ei, ei, ei Minha saída Eu posso falar só o que eu não adorar Toda a minha dor é só Não ganhou mais perto que os meus olhos Vem, eu posso falar só o que eu não adorar Vem, espera Vem, espera E me resgatar Todos os dias Só para te adorar Quero Ser tão bom perfume Primeira essência Primeira essência Que a ti partiu Eu estou Não ganhou mais perto que a porta Tomei a porta Chega em meu coração Ei, ei, ei Minha saída Com o reino de Deus abri o mar Toda de adoração Senhor não quer que os meus olhos Vem cá o brilho Duque pela roupa Que não quer que ele se feita Vem cá o brilho Vem cá o brilho De adorar Vem cá o brilho E me resgatará Todos os dias Também te adorar Quero ser teu amor Vem cá o brilho Primeira essência Que aqui partícula Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Vem cá o brilho Vem cá o brilho ờ Eu te adoro Eu te adoro Vem cá o brilho Vem cá o brilho Vem cá o brilho Enrique aglúmura Todos os dias, tô passeada lá Quero ser que eu vou ver com mim Viver essa história de arte em particular De arte em particular Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Eu sei que ele vem Cabocando sobre as frutas Vem, meu amor Vestindo o povo Vem, precisa conquistar Vem, ninguém precisa conquistar Se anda com o rei No colo que nunca perdeu É lá que eu vou estar Naquele restaurante O pão de vencedor É lá que eu vou lindar Lá da luta do Senhor Não vou acreditar No que eu vou dizer Que nada do que eu vou vindicar Se a cerveja afunda a nova vida Que o meu amor me deu Em breve eu levei Cabocando sobre as frutas nuvens É soltado por milhares de anjos Vem, meu amor Vem, meu amor Vestindo o povo E nem precisa conquistar Se anda com o rei No colo que nunca perdeu É lá que eu vou estar Na terra é pra um grande vencedor É lá que eu vou lindar Lá da luta do Senhor Se anda com o rei E nem precisa conquistar Se anda com o rei No colo que nunca perdeu É lá que eu vou estar Na terra é pra um grande vencedor É lá que eu vou lindar Lá da luta do Senhor É lá que eu vou lindar É lá que eu vou lindar É lá que eu vou lindar Salve, 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 salve Tu és santo Ela que eu vou mirar Para o meu Senhor A chama de cruzidade, o nome de Jesus A mão direita à frente, a mão direita atrás A mão direita à frente, quem não vai se separar O santo e nao que gosta de dirigir em todo lugar É assim que a gente vai se sentir a mão esquerda à frente A mão esquerda à trás A mão esquerda à frente, quem não vai se separar O santo e nao que gosta de dirigir em todo lugar É assim que a gente vai se sentir a mão esquerda à frente A mão esquerda à frente, quem não vai se separar O santo e nao que gosta de dirigir em todo lugar É assim que a gente vai se sentir a mão esquerda à frente Mão que chega atrás, a mão que chega tá no frente E balanços sem parar, dança o nome, ganja, dirigir no lugar É assim que é diferente mais Cabeça para frente, cabeça para trás Cabeça para frente e balanços sem parar Dança o nome, ganja, dirigir no lugar É assim que é diferente mais Isso é o rock, nossa vida Isso é o rock, nossa vida O pé direito à frente, o pé direito atrás O pé direito à frente e o balanço separar O danço o rock gosta, o direitinho é mudar O pé direito à frente e o balanço separar Dança o rock, passe o dirigido no lugar É assim que a gente faz O corpo é do lado, a frente, o corpo é do lado O corpo é do lado, a frente, o balanço se parará Dança o rock, passe o dirigido no lugar É assim que a gente faz Esse é o rock, o astel 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 É assim que a gente faz É assim que a gente faz É assim que a gente faz Vem se eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Desonhe ver meus sonhos cancelados Largar o rio a sua mão Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias dele, ele chega Mas se não há outro que possa fazer Mas se conquistar o seu nome, tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha fé e chama pelo nome Muda minha história, ressuscita o meu sonho Transforma minha vida, vai no milagre Me joga nessa hora Me chama para a glória Versuscita-me É que eu me sinto com o milagre É que eu me sinto com o milagre A minha fé e chama pelo nome É que eu me sinto com o milagre É que eu me sinto com o milagre São tentando sepultar minha alegria É que eu me sinto com o milagre Que eu me sinto com o milagre Se não há outro que possa fazer Mas se não há outro que possa fazer Eu perdi no norte, no milagre Eu rogo a minha meta E chama meu nome Eu não tinha história Resulta o meu nome Eu rogo a minha vida E faz o meu lar E cada nessa hora Me chamo para agora Deus diz a mim Com essa voz que a vida A força de arra em mim Com o esforço do meu Deus E me examecer Nem gosto de mim E a honra do amor Me chamando pra viver Você quer de poder Eu rogo a minha fé Eu moro a minha fé E me chamo para a minha glória Resulta o meu nome Eu moro a minha vida E faz o meu lar E cada nessa hora E chama para a glória Se eu moro a minha festa Me chamar a terra onde Acesor Resulta o meu nome Se eu moro a minha vida Me dá a tua vida Me dá na terra agora Me chama para fora Resulta 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 o meu nome Acesor Resulta o meu nome Me chamar a terra Me chamar a terra Me chamar a terra Me chamar a terra Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou te ir Amadeu Quem ama Jesus, fica bem alto, quem ama Jesus, saco o chão Hoje não diga, hoje não diga, hoje não diga de festa Hoje não diga, hoje não diga, hoje não diga de festa Quem ama Jesus, fica bem alto, quem ama Jesus, sai do chão Hoje não diga, hoje não diga, hoje não diga de festa Hoje não diga, 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 hoje não dig Obrigado. 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 Boa E a voz pra um namorado Um beijinho, um bovinho Um barulho, um barulho É o bebezinho que não se cansa de adorar Da fonte a nele vai o derrubar E seu coraçãozinho vai poder sair Pula, 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 pula Dizem com saudinho Deixem a dança do bebezinho Um barulho, um barulho Deixem a cabecinha, um barulho Deixem a cabecinha, um barulho Não um beijinho, na-da, na-da-de-do Na-da-do, o tema am has свои Na-da-do, o teixem a cabecinha, na-da-do Dizem a dança do bebezinho Um barulho, um barulho Um barulho, um barulho Esse é a dança do meu brindinho Ele tá lá no seu rosado O nosso agente, o nosso ai Ele é muito braço e me chamava Ele é demais Salsa, gudu e canta o sol Falsa, gudu e chuva, calce o sol Falsa, gudu o mundo que bate imponta Cada grupo, levanta o peço, cada grupo, deixando a cabecinha, cada grupo, manda o que vai durar, cada grupo. O que vai durar? 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 Abraão é amigo de Deus Abraão é amigo de Deus É Deus Agora tem aqui É Deus Vamos orar Então é Deus não? Então já aprendi É Deus É Deus Vamos orar, vocês vão orando junto comigo Amém, igreja Senhor meu Deus Em nome de Jesus Muito obrigado Porque eu estou muito, mas muito feliz Por causa do papai Por causa do papai Dá o amor Dá o amor Vamos ver aí, que eu estou muito aqui também Porque eu quero morar em que é Deus É nome de Jesus É nome de Jesus Amém Amém É Deus ou é assim? É Deus 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 Vamos começar a pregação Que até o final eu vou aprender, amém? Amém Agora peça a bunda, pessoal Que eu vou contar a história pra vocês Quem é de uma história Abraiu, gente Obedientou Vamos bater no palco, caiu Caiu Número 4 Olha, gente Agora tem um negócio muito sério que eu vou falar Precisa atenção aqui Ó Criança Não pode ser egoísta Criança egoísta Ó, vou mostrar pra vocês Olha o que que estava acontecendo ali Quando Deus falou assim Estava Abraão E o sobrinho dele Ló Eles brigavam Eles brigavam com o outro Aí ele falou assim Preste atenção Ele falou assim Vovó Você vai escolher o que você quiser Escolhe o que você quiser Pra ser o melhor pra você Tem criança Que quando alguém vai brincar com ela Fala assim Escolhe qualquer brinquedo Tem gente A criança fala assim Você pode brincar com o que é brinquedo Menos a Rapunzel Você pode brincar com o que é carinho Menos de Transformers 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 Aí tem criança Que é bem egoísta Não é egoísta Olha ali Abraão falou assim Com Ló Ló Escolhe o que você quiser Escolhe o melhor pra você Vocês estão entendendo Criança Nós temos que dar Coisas boas Para os nossos amigos Vira pro seu coleguinho E fala assim Coisas boas 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 Olha ali Olha ali Mostra a próxima lá pra mim Vamos ver o que ele escolheu Vamos ver Então ele falou assim Olha lá Escolhe o melhor que você quiser Olha lá Olha a cara de Ló Escolheu lá Toda ele escolheu Olha lá Escolheu Olha o baritão O melhor que ele escolheu Olha lá Rapunzel é coisa de menina É verdade Você é menino macho Achou Então olha ali Olha lá Aí Ló Escolheu O lugar Mais bonito Que tinha Aí a criança fala assim Não é Mas se eu der O meu beckino mais bonito Que uma criança carente Eu vou ficar sem Você acha que se você der seu beckino mais bonito Você vai ficar sem? Olha o moleque aí Fala assim Papai do céu Vai te dar mais presente Papai do céu Vai te dar mais presente Você tem que amar as pessoas Fala aí Você tem que amar as pessoas 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 Eu vou ficar sem Amém. 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 Amém.